Na MGC 120, próxima cidade de Senhora do Porto, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 120 pinos contendo pasta base de cocaína. Foi durante a operação Rota Segura. Tudo estava dentro de um ônibus que trafegava de Belo Horizonte, sentido a cidade de Peçanha. Um passageiro foi preso. A Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, durante blitz de trânsito na rodovia MGC 120 KM 327, realizou abordagem a um veículo coletivo que vinha de Belo Horizonte, sentido a Peçanha. E ao realizar entrevista a alguns passageiros, foi verificado que um dos passageiros estava extremamente nervoso. realizado busca pessoal em seus pertences, foi localizado grande quantidade de pinos de cocaína.